FLEXIDES Eu tô trocando de cama Igual eu troco de roupa Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca Eu tô trocando de cama Igual eu troco de roupa Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca Tô te procurando em outras pessoas É pra ouvir com emoção Eu já perdi as contas de todas as contas de motel que eu paguei Eu tô tentando te esquecer Mas se vou conseguir não sei Tô aproveitando Conhecendo gente O problema é que de vez em sempre eu lembro da gente Eu tô trocando de cama Igual eu troco de roupa Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca Eu tô trocando de cama Igual eu troco de roupa Mas nenhuma tem o seu calor e nem a sua boca Tô te procurando em outras pessoas Eu tô te procurando em outras pessoas Mas é claro Que o que eu preciso só tem em você Isso é Guilherme Dantas O sanfoneiro da galera Tô te procurando em outras pessoas Tô te procurando em outras pessoas Black CTS Black CTS Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Água do mar Black CTS Valeu meu irmão, mano e vaqueiro Tamo junto e misturado hoje sempre, viu? Que música é essa, poeta? Tem que respeitar, viu? Podem ver Toda noite E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, 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 ah Como a água do mar A gente é difícil de separar, viu? Como a água do mar Tô nem vendo Lequecidez Isso aqui eu posso dizer com muito orgulho Que é mais uma nossa Isso é Guilherme Dantas É pra ouvir com emoção Lequecidez O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só trans Seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Com raiva, juro, não vou mais No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vinciei Eu vinciei No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Sua Guilherme Dantas É pra ouvir com emoção No seu beijo foda Nós dois Eu tô saindo Eu tô saindo, bebendo, beijando Curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não É que se desce Eu não assisto a cordeira Lói em frente, meus irmãos Isso é Guilherme Dantas Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Eu tô saindo, bebendo, beijando Curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Isso é Guilherme Dantas Isso é Guilherme Dantas É pra ouvir com emoção Não sei se você tem que ser Não sei se você tem que ser Fala na minha cara que eu sou foda, que a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém, que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel, que se namorar ela já é fiel Que sem mim não vive sem, que sem mim não vive sem E essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, olha o metal do Inespect Fala que se desce Eu dou nozão pra turma do Porrozueira no Instagram Pra página do Sovaqueiro Nordestino É todo mundo do Guilherme Santos, tô nem vendo Oh, fala na minha cara que eu sou foda E a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém Oi, que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel Que sem namorar ela já é fiel Que sem mim não vive sem Que sem mim não vive sem Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Vai Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém ninguém depois que eu te beijei Aham, 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 ok Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Beleza, bebê Seu sanfoneiro lá, galera Isso é Guilherme Dantas Eu lembrei sua, música, ponto com Pugindo o cavaco Meu patrão, Black Segui Caminha, maninho, motos Bairdão, posto, pessoa Bairdão, avatar Black Segui Black Segui No auge do meu sofrimento e da solidão Os meus amigos me chamaram pra uma vaquejada Depois de secar vários litros e ficar doidão Vi meu amor com outro cara tão apaixonada Aí zerei Pegou pro cor coladinho na minha e Black Segui Black Segui Ai, 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 ai Vaqueiros do meu Brasil Dessa vez o vaqueiro levou zero E ainda foi derrubar Leque-se Deus Olha no auge do meu sofrimento e da solidão Os meus amigos me chamaram pra uma vaquejada Depois de secar vários litros e ficar doidão Vi meu amor com outro cara tão apaixonada Aí serei Vendo outro corpo coladinho na minha ex Ai, 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 ai O tambo foi feio Ai, 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 ai Matou o vaqueiro Ai, 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 ai O tambo foi feio Ai, 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 ai Matou o vaqueiro Black City O rei da qualidade Essa é pra ouvir com o coração, viu Seguilherme Gantas Leque-se Deus Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quer tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Como eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Como eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quer tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Como eu tô agora Me fala aí se vale a pena É pra ouvir com o coração Essa aqui é pra ouvir Tomando uma Isso é Guilherme Dantas Laquicidez Laquicidez Diferente, diferente Tô lá e vendo Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde e se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde e se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado E dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Eu fui brinquedo pra você E o pior é que eu não sabia Que eu te amava e você me iludia Eu nunca fui de me envolver Mas seu beijo bateu diferente Você me fez acreditar na gente Eu dei o melhor de mim E você nem aí Sua especialidade era me trair Vai ter que pagar O estrago que cê fez Mas não é com dinheiro não Vai ser com o seu coração Vai ter que pagar Todo o mal que tu me fez O amor que implanta a ilusão Certeza acolhe solidão Eu fui brinquedo pra você E o pior é que eu não sabia Que eu te amava e você me iludia Eu nunca fui de me envolver Mas o seu beijo bateu diferente Você me fez acreditar na gente Eu dei o melhor de mim Você nem aí Sua especialidade era me trair Vai ter que pagar O estrago que cê fez O estrago que cê fez Mas não é com dinheiro não Vai ser com o seu coração Vai ter que pagar Todo o mal que tu me fez O amor que implanta a ilusão O amor que implanta a ilusão Certeza acolhe solidão Vai ter que pagar O estrago que cê fez Mas não é com dinheiro não Vai ser com o seu coração Vai ter que pagar Todo o mal que tu me fez O amor que implanta a ilusão Certeza acolhe solidão Oh, 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 oh Naquicidez Naquicidez Essa aqui eu gosto de verdade, viu? Alô, meus poetas da Tira Riga Alô, Zé Adeli Essa sim é pra ouvir com o coração Alô, Mastro Scolete Eu sou fã de verdade No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro O amor verdadeiro É luz do sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento Prova o mel quando te beijo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Seja onde eu estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Alô, Mastro Scolete Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz do sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento Prova o mel quando te beijo Assim, ó Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Seja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Seja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer O rei da qualidade O rei da qualidade Que música é essa, meu filho? Apagada do sangue Eu digo assim, ó Eu tô ropo pra disputa Eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vou jogar na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz de todo canto A gente faz de todo canto Vem cá Ou pra gente Agora é fácil Eu quero ver Eu quero ver Olha o balanço No sangue Do balanço Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Com mim, tu viaja Com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Seu sentimento Segue, vai Segue, lembida Despeulei, vem Respeita o swing Desce a banda E vai comendo Vai comendo Lecce de Deus Lecce de Deus Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Oh, raiva Prometo que isso acaba E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em amor Doi, ódio Eu vejo de olho fechado Tô nem medo Sai, Guilherme Dancas Alô, Islã Alô, Cristiano Alô, Marcelo Vitor Meus irmãos Tamo junto Lecce de Deus Lecce de Deus Se fosse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai sofrer Quem vai chorar Quem vai arrastar Vai ser você Dessa vez eu tô falando Da outra vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Oh, raiva Prometo que a sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo O ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Oh, raiva Prometo que tua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo O ódio Alô, Zamba Minha vaqueira Eu vou na página Sou vaqueiro nordestino Forró zoeira Forró nordeste Alô, Hugo É nóis, viu? Lecce de Deus Lecce de Deus Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai sofrer Quem vai chorar Quem vai arrastar Vai ser você Dessa vez eu tô falando Da outra vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Oh, raiva Juro que a tua cama E eu não faz negócio Mas meu corpo e o seu Sempre entra em acordo O ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Oh, raiva Prometo que a tua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo Do olho Seguilhas me dantes Se afundendo a galera Simplesmente Forró Lecce de Deus Lecce de Deus Eu cheguei a deixar Vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração Devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Laqueirar Eu te amei Como jamais Como jamais Um ou outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Vaqueira Vaqueira Lecce de Deus Lecce de Deus O rei da qualidade No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Vaqueira Vaqueira E eu te amei Como jamais Um ou outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei O vaqueira O vaqueira O vaqueira Naquice de Deus O vaqueira O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de fim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De bondadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar O que tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De bondadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Puta difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar O rei da qualidade Obrigado por assistir